Vira o disco, vira o fato Vira o cigarro, dê um chute no traseiro da monotonia Vira o barco, vira o prato, vê se vira a mesa Que eu prefiro até maltrato, do que gentileza Faz de conta que eu encanto, como antigamente Acredite que eu desprezo tua guerra fria Que nem lembro o desencanto que te faz presente Ao te ver em videotape todo santo dia Vira tudo pelo avesso, que é pra ver se vale a pena Volte ao ponto do começo, que essa barra me envenena Vira a faixa, vira o conto, vê se muda o verso Que tá lida, tá falida, tua poesia Muda o cheiro do perfume, acerta o rebolar Que eu já tô agoniado com essa calmaria Vira o copo, vira o corpo, vê se muda a rima Que é melhor viver por baixo, que morrer por cima Leva enquanto o meu apreço, pelo teu passado Não duvide que eu desgosto, dessa cara feia Que nem cobra o desconforto, de me ter calado Pra te ver no fim da briga, de barriga cheia Vira tudo pelo avesso, que é pra ver se vale a pena Volte ao ponto do começo, que essa barra me envenena Vira tudo pelo avesso, que é pra ver se vale a pena Volte ao ponto do começo, que essa barra me envenena O que é que eu acho que é pra te ver se vale a pena A CIDADE NO BRASIL